Pesados associados ao Sinduscom e aos contribuídos do Seconci. Vai começar a Mega Simpática 2023, do dia 21 de agosto a 29 de setembro. Faça suas inscrições, seus canteiros de obra, porque é um evento muito importante, há muitos anos que nós temos feito esse evento, para realmente orientar os trabalhadores na área de segurança e saúde e na vida pessoal do trabalhador. Quem vai dar as palestras são o pessoal do Seconci, do SESI e do SENAI. Faça suas inscrições que é importantíssimo.